Bom, estamos aqui em Coroa de São Remígio, fazendo a entrega de mais uma obra aqui na comunidade, desta vez a Escola Benedito Souza. Eu fico muito feliz, esse é um sentimento único, uma escola que vai revolucionar o polo educacional aqui dessa região, uma escola que vai dar melhores condições para os professores, para os alunos, para a comunidade. Eu quero aqui agradecer toda a equipe que faz a educação do nosso município, na pessoa do nosso secretário Fernando Liberato, agradecer o apoio de todos os nossos vereadores, que faz com que esse momento possa se concretizar. Então, estou aqui para dividir com vocês essa alegria, essa satisfação de poder estar entregando essa obra tão importante para essa comunidade. Agradecer aqui esse grande momento de hoje, a inauguração da Escola Benedito Souza, na comunidade Nova Morada, em Coroa de São Remígio. É um grande evento da Secretaria de Educação, nós estamos entregando essa belíssima obra para toda a comunidade da Coroa de São Remígio. É uma obra grande para atender mais de 400 alunos em toda essa região e que nós estamos preparando para que todos possam, nos próximos dias, adentrar nesse espaço limpo, moderno, aconchegante, e que a gente possa tratar bem o nosso aluno e toda a comunidade escolar que tanto merece que tanto precisava desse espaço para as aulas acontecerem. Então, só temos a agradecer a gestão do nosso prefeito Júnior Persi por esse grande momento, por essa grande obra, por essa grande atividade da Secretaria de Educação, que é, aqui, a educação acontece de qualidade e nós temos muito mais serviços pela frente dos próximos dias. Prefeitura de Buriti dos Lopes, um governo de todos.